Ô mãe, eu vou ver esse filme aqui. Uhum. Não, você não vai ver esse filme não. Por que não? Tá todo mundo vendo. Ué, minha filha, você não é todo mundo. Aliás, por que você não usa esse seu tempinho livre aí pra arrumar 5 quartos e tomar lanche? Todo mundo arruma um quarto, menos você. É que eu não sou todo mundo. Letícia, faça uma vassoura aí na sala pra mim, minha filha. Eu, hein? Cabe ideia? O que você tá fazendo, garota? Ué, eu tô passando a vassoura na sala. Você não pediu? Meu Deus. Mãe? Mãe? Oi. Oi, Letícia. Ué, você tava dormindo? O quê? Não. Eu tava aqui olhando pra dentro. Sério? Eu preciso ter palhaço. Meu Deus. Aqui, Letícia, ó. Esse aqui é o dinheiro do lanche de hoje, minha filha. Poxa, mãe. Mas, ó, eu quero troco, hein? Hã? Ô, minha netinha. Aqui, ó. Pra você comprar um lanchinho. Sim, sim. Então a consulta ficaria pro dia 15 mesmo, né? Sim, sim. Então a consulta ficaria pro dia 15 mesmo, né? Sim, sim. Então a consulta ficaria pro dia 15 mesmo, né? Sim, sim. Então a consulta ficaria pro dia 15 mesmo, né? Sim, sim. Então a consulta ficaria pro dia 15 mesmo, né? Sim, sim, tá confundindo que faria aqui Letícia, avisa seu pai com você, tá pronto? Aham Ô pai, a comida tá pronta Se fosse pra gritar, mas não gritava, né? Ué, eu tô com quem não gritou Letícia, vai do mercado pra mim, minha filha Beleza, mãe, eu vou, mas Quer que eu traga o quê? Traz dois leites e se tiver cebola, traz quatro Tem certeza? Tá bom, vou lá Ô mãe, tá aqui os leites que você pediu Vixe Maria, mas pra que quatro leites, menina? Ué, porque tinha cebola lá no mercado Eu mereço mesmo Olha, Letícia, eu juro que se você não sair desse celular, eu jogo ele pela janela Pode jogar, tá em modo que eu É o quê? Pode repetir o que você disse? O que eu disse é que eu vou te dar o celular A senhora tem um bom coração Mereça A senhora tem um bom coração A senhora tem um bom coração A senhora tem um bom coração